Música 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 Apertar esse botão Esse botão Música 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 Sempre que o aradelo Música Isso é legal né Música Eu adoro o parquinho Força Pia! Força Pia! É a brinquinha Pelo último que eu tô muito grande ainda pra gente tá aqui Vamos lá! Clara Bela, chegamos! Agora, Clara Bela Ela sente muito, meu Deus! Música 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 Música